Olá, você gostaria de saber como identificar quais as características de uma verdadeira igreja? Muito bem, fique conosco e veja como identificar a verdadeira igreja. Muito bem, então, através deste vídeo, nós vamos ajudar a você a ter elementos para identificar qual a verdadeira igreja e não ser enganado. Então, pegue a sua caneta e um papel, faça uma tabela. Na primeira coluna, a coluna da esquerda, você vai colocar as igrejas que você quer pesquisar. E nas outras colunas, você vai colocar as doutrinas, os parâmetros, as características que a verdadeira igreja deve ter ou não deve ter. Muito bem, então, através deste estudo, nós não queremos desmerecer nenhuma religião aqui. Tem gente que vai falar assim, ah, mas se você for partir desse pressuposto, você já deixou de fora a religião hindu, o confucionismo, o taoísmo, já ficou para fora, já ficou de lado o slam e tal. Olha, não estou esquecendo desse povo. Tanto é que nós estamos fazendo esse vídeo exatamente para que eles não sejam enganados. Tá bom? Então, vamos lá. Do lado esquerdo, você vai colocar a igreja que você quer pesquisar, quer analisar. E do lado direito, você vai colocando as doutrinas nas colunas. E aí, quando você for colocar uma religião tal, você vai correndo a linha. Se ela, por exemplo, se chegar em uma doutrina que não se deve guardar, você coloca menos dez pontos. Ou se... Se chegar em uma outra doutrina, ou em um requisito, que se deve observar, você coloca dez pontos favoráveis. E depois você vai ver qual denominação tem mais pontos. Então, vou só citar como exemplo aqui, para que você tenha uma ideia de como você deve fazer. Então, ali você já colocou do lado esquerdo, você vai anotar as igrejas ou as religiões que você quer pesquisar. Então, vamos colocar, vamos analisar uma coluna. Como primeiro passo aqui, primeiro ponto, vamos colocar ali uma coluna chamada Imortalidade da Alma. Como todo cristão sabe, todo aquele que pesquisa a Bíblia, sabe que a Bíblia condena essa doutrina, ou seja, a da Imortalidade da Alma. Então, para a Bíblia, após a morte, o homem não vive, e nada sai dele vagando por aí, nem vai para o céu, nem vai para o inferno, ou para um outro lugar intermediário, não vai. Não existe isso na Bíblia, né? Isso está muito claro lá no livro do Gênesis, né? Que Deus disse que, certamente, morrereis, né? Se comessem do fruto. Aí, a serpente disse para Eva, Ah, Deus disse isso, que vocês vão morrer? Não, mentira! Vocês nunca vão morrer. Vocês nunca vão morrer. Essa mensagem da serpente ecoa até os nossos dias e tem muitas denominações, muitas religiões que pregam essa mensagem que começou lá no Éden e eles estão pregando até hoje, dizendo que a alma é imortal. Ao passo que a Bíblia diz que somente um tem a imortalidade, né? Então, de plano aqui, nós já vamos eliminar várias denominações, várias religiões, já vão ficar de fora, tá? Já vai facilitar a vida para você, você colocando esse parâmetro aqui como o primeiro. Por quê? Porque, pela Bíblia, você não deve crer na imortalidade da alma, tá? Então, tem uma denominação aí... Desculpa. Então, tem uma denominação aí que ela é a precursora. Ela não é a precursora, me desculpe, mas... Ela crê nisso e muitas outras seguem essa doutrina dela de uma maneira ou de outra maneira, mas a essência é a mesma, tá? Ah, a gente acredita que a alma vai não sei para onde, não. A gente não acredita que a alma vai... A gente acredita que a alma sai, mas depois ela volta. Você entende? E tem várias nuances, assim, mas... Tem vários aspectos, várias, às vezes, características diferentes, mas a essência é a mesma. Qual seja? A alma não morre, entendeu? Então, essa é a principal causa... Essa é a crença fundamental. Acreditar que não existe... Que existe vida após a morte. Então, se eu acredito de uma maneira, aquela outra religião acredita de outra maneira, mas todas creem que a alma vive após a morte, né? Então, se a denominação já... Se a denominação crê nessa doutrina, de plano você já deve eliminar. Vamos, então, para o outro quesito, a outra doutrina. O dia de descanso, sábado. Segundo a Bíblia, por que nós devemos guardar o sábado? A resposta está no mandamento de Deus. No quarto mandamento. E ele diz, por quê? Guardareis os meus sábados e tal. Por quê? Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra. Então, por que é que nós devemos guardar o sábado? Porque Deus é o Criador. Tá? O dia que Deus deixar de ser Criador... Eu vou falar para você, mas só para você, ó. Ele nunca vai deixar de ser Criador. Então, o dia que Deus deixar de ser Criador, aí nós talvez estamos desobrigados de guardar o sábado. Mas, enquanto Ele for Criador, o homem deve guardar o sábado. Porque é o mandamento dEle. Ele disse esse mandamento. E nenhum outro mandamento substituiu. Tá? Jesus, após a sua morte, Ele ressuscitou no terceiro dia, no domingo, né? No primeiro dia da semana. E tem muita gente que diz assim, que é só por causa disso, porque Ele ressuscitou, e então agora nós devemos guardar o domingo. Porque Ele ressuscitou. Não é mais sensato guardar o sábado, porque mesmo na morte, Ele demonstrou que descansou no sábado, porque morreu na terra. No sábado ficou lá, intocável. E no domingo Ele ressurgiu. Significa que até na morte Ele descansou. Até na morte Ele guardou o sábado. Tá? E outra. Após a sua ressurreição, Jesus andou aqui na terra 40 dias. E em nenhum momento Ele disse, ó pessoal, agora a regra do jogo mudou, ninguém mais precisa guardar o sábado, agora vocês podem matar, podem roubar, podem fazer o que quiser. Eu já paguei tudo pra vocês. E paguei tudo por vocês também agora. Ele nunca disse isso. Por quê? Porque não foi alterado. A lei que o Velho Testamento que foi abolido, a velha aliança, a aliança que foi abolida, foi aquela aliança lá do cordeirinho, aquele ritual que era lá do santuário, que tinha que matar. Aquele era o Velho Testamento, a velha aliança, o velho pacto. Então quando Jesus veio e morreu na cruz, os dez mandamentos continuam em vigor. Tanto é que Paulo guardava, os apóstolos todos guardavam o sábado. Então, se a denominação não guarda o sábado, você deve tomar cuidado. Nós somos salvos pela graça. Aliás, o homem sempre foi salvo pela graça. Mas é igual um pai que tem seus filhos. Você quando fala pro teu filho, Ah, filho, não vai por ali, vai por aqui. O que você espera do seu filho? Que ele te obedeça, não é? Porque, inclusive, se obedecer, se o filho obedecer, ele está dentro de um, vamos dizer assim, de um limite de segurança. Isso ocorre conosco também. E tem muita gente que diz assim, Jesus agora só deixou dois mandamentos pra nós. Amar a Deus, como sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os dois últimos mandamentos que Deus nos deixou. Não. Não é assim. Não entenda assim, por favor. Você está sendo muito, está tendo a mente muito, desculpa, mas muito, vamos dizer, muito incauta, né? Você está sendo incauto. Por quê? Porque se você observa os quatro mandamentos, você está demonstrando o seu amor para Deus. Quando você não adora outros deuses, quando você não adora imagens, quando você não toma o nome de Deus em vão, quando você guarda o sábado, você está demonstrando o seu amor para Deus. Quando você honra a tua mãe, teu pai, você não mata, você não adultera, você não furta, não rouba, não cobiça. Você está demonstrando o seu amor para o próximo. Então, o resumo, a finalidade da lei, o resumo da lei mesmo, nós podemos dividi-lo em dois. Amar a Deus, guardando os quatro primeiros mandamentos, e amar o próximo, guardando os seis mandamentos. Não seja anécio, não seja incauto de pensar que agora você só deve amar a Deus e ao teu próximo. Não é assim. Na verdade, Jesus não trouxe nenhuma religião nova, não. Ele só trouxe o verdadeiro sentido. Então, aqui também, eu já coloquei, eu já falei sobre os mandamentos de Deus, sobre a lei de Deus. E esse é uma outra coluna que deve constar ali, tá? Do lado direito. Observa se essa religião guarda os mandamentos de Deus ou não. Mas preste atenção, os mandamentos de Deus não é o mandamento de uma outra identidade que existe por aí, tá? Uma, desculpa, uma outra entidade que existe, né? Ou de um império político religioso, não. Não pode ser os mandamentos de Roma. Tem que ser os mandamentos de Deus, tá? Muito bem. Agora, na coluna também, você deve colocar mais duas características. Quer dizer, são várias, mas vamos falar só mais duas. Sinais e maravilhas. Tem muita religião que fala assim, Ah, aqui a gente expulsa demônios, a gente faz milagres. Ah, aqui a gente cura. Ah, fulana de tal estava não sei com o que lá e o pastor orou. Ela foi curada. Ah, veio uma pessoa endemoniada aqui e tal e o pastor orou e falou com o demônio e o demônio falou bastante e falou o pecado de todo mundo e de toda a igreja e depois ele foi embora, foi expulso. Ah, fulana de tal, ela quando chora ela transforma a lágrima em cristal. Ah, ali tem uma madeira que quando chove toda a gota d'água que está nela se transforma em sangue. Oh, que árvore maravilhosa. Tudo que essa árvore falar nós vamos acreditar. Não é. Sinais e maravilhas, expulsão de demônios e outras coisas mais que existem por aí não é sinal de que a igreja é verdadeira. Ainda mais quando essas igrejas utilizam desses expedientes aí para substituir a palavra de Deus. Porque muitas das denominações aí que não são do Senhor Jesus, que são de Satanás, e aqui eu não quero ofender ninguém, porque Deus tem seus filhos na católica, na evangélica, na presbiteriana, na Assembleia de Deus, pentecostal, espírita, em todas as denominações, Deus tem seu povo. E no momento certo ele vai reunir o seu povo. Então, eu não estou preocupado aqui e não estou menosprezando ninguém. Mas, preste bem atenção se a igreja X ou Y utiliza desses expedientes para, vamos dizer assim, para tirar toda a credibilidade da Bíblia e transferir para esses milagres, ela está enganando seus fiéis. E muitos são enganados, muitos são enganados, porque eles não vão pela Bíblia, eles vão pelos sinais, pelos milagres. Oh, aquela igreja, eu vou para lá porque você entra lá pobre e fica rico, você entra doente e fica curado. Oh, que maravilha. essa é a igreja de Deus. Então, muitos estão enganados, porque aqui vai o segredo. O próprio Jesus já deixou uma dica para nós. Sinais e maravilhas, milagres, expulsão de demônios não significa nada. Por quê? Eu falo por quê? Jesus avisou, Jesus nos alertou. No final dos tempos, nos últimos dias, muitos vão chegar e vão dizer assim, ah, Jesus, mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo, curamos. Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim. Eu nunca te conheci, eu não sei quem você é, você não fez isso comigo. então, veja bem, é Jesus quem está falando, é Jesus quem falou, não sou eu. Você pode até ficar com raiva de mim, mas lá na frente, você vai me, vai me, vai dar crédito para mim, espero que seja ainda em tempo. mas, essas características, você não pode esquecer. Agora, para a igreja dos últimos dias, a Bíblia, lá em Apocalipse, diz, e Isaías também fala, acho que é oito, oito e o versículo 20, a lei e o testemunho, né, pela instrução e pelos livros de Deus, pela Bíblia, e lá em Apocalipse também, ali em Apocalipse 12, e o verso 17, lá diz, lá fala as características da verdadeira igreja, isso é, da igreja que estaria vivendo aqui na terra, nos últimos dias. É a igreja que guarda os mandamentos de Deus, e ela tem também, o testemunho de Jesus, né, aí, mas lá na frente, em Apocalipse 19, 10, lá fala, o que é esse testemunho? Ele diz que, o testemunho de Jesus, é o, espírito de profecia. Então, meu amigo, Jesus tem o seu povo, você sabe que nós estamos no meio de uma guerra, a guerra entre o bem e o mal, começou lá no céu, respingou aqui na terra, e eu e você, todos nós estamos envolvidos, e eu não sou melhor que você, não sou melhor que ninguém, mas como uma obrigação nossa é alertar, a gente faz isso com amor, e, se você, eu sei que muitos não vão, vão contra, esse pensamento nosso, é um direito teu, se você for ver o nosso canal, ele está recheado de pensamentos, de comentários contrários, essa é uma maneira que nós encontramos, para dar voz, para a pessoa que é do contra, se você for ver em alguns sites aí, amigos nossos aí, eles cortam os comentários, não querem nem saber, não, aqui a gente permite, é muito importante que a pessoa que está analisando a tal, nossa denominação, ela seja exposta ao confronto, para ela ver que existe, de fato, como que a nossa igreja é vista, porque se não amanhã, me falaram que a minha igreja é uma seita, me falaram que a minha igreja é satânica, me falaram que a minha igreja é isso, é aquilo, isso aí é o que se espera, isso aí é o que se espera, você acha que satanás vai dar mole? se satanás pode usar todas as armas, inclusive o engano, o escárnio, a injúria, a difamação, calúnia, ele pode usar tudo isso, você acha que ele vai ficar quietinho, ai, se é o povo de Deus, não vou mexer com eles não, ei, acorda, não seja otário, não seja babaca, tá, porque satanás vai usar de tudo, vai usar de calúnia, difamação, injúria, tudo, de mentira, de engano, para atacar a igreja, que ele sabe, que representa o povo de Deus, vai falar que, igual ele ensina lá, os discípulos dele, acusa-os daquilo que você é, acusa-os daquilo que você é, acusa-os daquilo que você faz, então ele vai falar, não, eles são satânicos, não, e tem muita igreja também, que com medo de perder, os seus dízimos, a sua arrecadação, fala assim, ó, não chega naquele povo, que eles são uma seita, eles são satânicos, nem, não, não queira nem, nem, nem abrir a porta para eles, não dê ouvido para eles, eles são uma seita, por que eles fazem isso? Porque eles sabem que vão perder, eles sabem que vão perder, os membros, tem, tem, tem denominado, tem pastores aí, que falam assim, se você, pisar ali, eu vou tirar a proteção de Deus, se você sair da minha religião aqui, eu vou tirar as bênçãos de Deus da tua vida, e você vai ver o que é viver sem as bênçãos de Deus, Então, não seja babaca, não seja anércio, né, igual lá em Santa Catarina, não seja tanso, né, pô, não seja tanso, cara, você acha que agora, no final, né, na reta final, ele não vai fazer nada, ele nunca, não, se a igreja é verdadeira, eu não posso mexer com ela, não, eu não posso falar, ei, acorda, é a igreja que mais vai ser atacada, tá, E nós vamos fazer outros vídeos também, pra falar sobre alguns ataques de Satanás, né, como aquele da, do, que ele envolve lá no, lá no pacote só, que, que engloba várias coisas, mas na verdade, ele quer atingir uma coisa só, mas aí ele coloca tudo no pacote, passa, e, ele utiliza muito disso contra nós também, contra a nossa igreja, e, nós vamos fazer um vídeo até mais pra frente, sobre esse assunto aí, mas o mais importante, agora, que eu queria deixar pra você, é exatamente isso, pegue um papel, uma caneta, e vai anotando pra você ver, eu falei somente algumas, mas existem outras verdades, existem outras, ah, sobre esse assunto, sobre esse tema, o que que essa igreja pensa sobre esse tema, esse tema, sobre esse assunto, Ah, essa dele, poxa, então, ah, ela não, ah, então, menos dez pontos pra ela, ah, ela pensa legal, poxa, dez pontos pra ela, então, esses são alguns elementos que você pode ter, para descobrir qual a verdadeira igreja, agora, amigo, o principal ponto, agora, a principal coisa que você deve fazer, é orar, orar, pegar a bíblia, e solicitar a Deus, solicitar a inteligência, e a iluminação do Espírito Santo, para que você possa descobrir, qual a verdadeira igreja, que nós temos ouvido aí, que tem pessoas, que estão descobrindo coisas fantásticas, pessoas aí, que por exemplo, eu ouvi dizer, lá na janela 10, não é? 10,40, lá, não sei, não sei que, não sei qual janela, nem sei se existe janela, mas, falaram que o pessoal que mora lá, naquela região, deram um azimuth, lá do, que vai, que vai, que você, que se encontram os países, muçulmanos lá, então, tem muçulmano lá, disseram, tem países lá, que, tem muçulmanos, às vezes até líderes, que, recebem visão, recebem sonho, a noite, de Jesus Cristo, Jesus Cristo, aparecendo para ele, falando, olha, é assim, 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 tal, procura tal igreja, sabe? Então, as coisas estão começando a aparecer agora, aqui no Brasil também, tem alguns irmãos aí, da, da congregação cristã, né, que estão descobrindo a verdade sobre o sábado, aí um amigo até falou, ah, mas deve ser falso esse, olha, uma pessoa aqui, aí outra lá, outra aqui, outra lá, pessoas que não tem nenhuma conexão, que não se conhecem, acho que não é à toa, né, acho que não é à toa. Então, eu espero que a gente tenha, com esse vídeo, tenha te dado elementos, para que você possa aprender, e possa encontrar, qual a verdadeira igreja. Mas o mais importante, acima de todos esses, esses, vamos dizer, esses exercícios, que nós demos aí, para você fazer essas tarefas, a coisa mais importante, é a tua mente, a tua mente, você falando com Jesus Cristo, pedindo, para ele, te revelar, qual a verdadeira igreja. Fique com Deus, e até a próxima. o... 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 o o Obrigado.